Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo, o vídeo de hoje a gente acabou de receber aqui na oficina Um Gol, tá? G2 aí, com... Com G1, G3, G3, olha eu confundindo, G1, G2, G3, assim vai, o G3 aqui, com problema de acelerador A gente tá com uns coches de falha aqui galera, vamos passar pra vocês aí, quer ver? Deixa eu achar aqui no equipamento, temos esses códigos de falha aí, beleza? Interruptor de embreagem, circuito do aquecedor de opção, sinal de sonda, pá, e borboleta que esse carro tá perdendo o acelerador Então aí a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai verificar se aquelas falhas, vamos testar aí o sensor de oxigênio, cadê o cidadão? Vamos ver se já não mexeu Sondinha aqui já é nova, já foi trocado É ruim quando chega assim, que já vai vendo que foi mexido, já foi trocado Vamos ver se ela tá tudo legalzinha Vamos dar uma olhada aí, ó Um aquecedor dela, vamos ver como que ela tá Tô tentando achar outra ponta dela aqui Vamos ver aqui o corpo de borboleta que ela é Também já foi limpado e tem cara de peça ser nova também Aí vai ficando mais chique, hein? Peça nova Representa, né? Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui Vamos começar a fazer um teste e nós temos um interruptor de embreagem que tá lá embaixo Vê se ele tá funcionando, a gente pode fazer isso aí via scanner Ou pode ser uns códigos, ou pode ser o código causado pelo outro reparador que às vezes mexeu no carro e esqueceu de entrar com equipamento, apagar e assim vamos ver Vamos ver se não resolve essa bronca Ó galera, aqui a gente tá medindo o sensor aqui Beleza? Ali nós tem a resistência dele, ó Então ele não tá com problema de resistência, até o presente momento Agora a gente vai medir o que? Nesse mesmo fio que a gente vai medir a alimentação Mas na outra ponta lá do chicote lá, aquela que tá lá embaixo, ó E bem aqui, ó Põe lá na ponta Agora eu coloquei pra medir, vamos medir a alimentação A gente vai ver pelo gráfico azul A gente vai dar uma meia-chave agora Vamos ver Liga, liga de novo Você vê aí, nitamente no equipamento Que por um período você tem a alimentação Tensão de bateria E logo em sequência ela cai Porque ele arma o sistema e desarma Então eu tenho a alimentação, tanto positiva como negativa Agora vamos ver a parte de alimentação de aquecimento, tá? Então a parte elétrica do sensor não tá bom A resistência tá bom Já matamos dois Bora lá O código aqui que tem Eu vou salvar eles aqui E vou Vou ver se eu apagar eles Quer ver? Vamos apagar esse código Então vamos lá Então vamos lá, vamos apagar Tudo é memória Apagar Foi tudo apagado, retornar De novo só pra desencargo Beleza Vamos dar partida agora Agora não entrou nenhum código de falha A gente precisa ver o porquê que ele tá muito forte Essa mistura dele Vamos ver aqui galera Vamos ver o que nós vamos fazer aqui Tá muito rico É o porquê que a gente encontra Que eu fui limover a unidade de celebração Gosto de fazer uma limpeza nela Pra fazer uma programação via scanner Mas você já pega aqui Complicado né Complicado né Aparentemente Vamos ver Mas fica registrado Fazer o ajuste básico da borboleta Vamos Aperador Ela tá fazendo uma aprendizada aí Vamos ver se ela vai dar ok Olha lá Aqui no equipamento Já me dá resposta Em 1, 2, 8 Posição 92 Ela concluiu com sucesso Vamos funcionar Pra nós ver aqui Isso aqui é um dos primeiros passos Tá galera Então a gente já viu que Fiz a limpeza Fiz uma programação Tô medindo ainda Meu sensor aqui ó Tá ligado ali Com o equipamento O próprio KTS aqui ó Ele tem a função de multímetro Ciloscópio Scanner Tudo em um só Pra você não ficar pegando Antichão de aparelho aqui na frente Foi bom que aconteceu isso Você perdeu o código de falha Ó Pressão O aeromédio do tubo Perdeu Ele não tem uma aceleração Afusou a fuga de ar Porque eu esqueci de ligar Essa mangueira ó Tá vendo ó Esqueci de ligar Agora ele só vai voltar A funcionar normal A hora que eu Corrido isso aqui Tá bom Que aí foi no caso Já fez Foi uma falha Eu limpei Deixa eu se ligar embaixo Então a entrada de ar Falso No caletor Com excesso Pode tirar o acelerador Desse carro Também né Beleza No equipamento O bico A numeração Tá batendo certinho Tá Essa boletinha aqui Só pra vocês saberem Ela tem uma deficiência Então ela vai dar um pouquinho menos Esse aqui deu aí Na faixa de 40 Então a gente olha 51 milímetros Aí ó 51 Então tá fora esse daqui Vamos fazer uma limpeza nele Entendeu Pra ver se a gente melhora Essas condições A gente já tirei o injetor Mas o código do injetor bate E aí ó Vermelho Vermelho aí A gente tem Não tem uma bateria saudável né Vamos imprimir aqui Isso que é importante ver aí Acompanha nós aí Aqui Aqui Gera um código Imprime o resultado sim Isso vai atrapalhar muito Até na mistura Ar combustível Pode me aumentar aí Eu tenho no canal aí Eu tenho um Fiesta Que ele tava com todas as emissões fora Tudo por causa de um aterramento Fiz a limpeza do aterramento Ficou show de bola Ó galera Aí ó No caso aqui Já vê que é uma bateria ruim Substruir a bateria Né Estado aí De carga da bateria Em 66% Né A capacidade de carga dela Tá Tá aí na Em 86 Né Então a bateria Quando você pega Com esse resultado Aqui No carro Não tem jeito não Substituir Eu peguei o multímetro Pra medir o tempo De milissegundo Do injetor Pra comparar A via scanner Porque tava muito fora Mas eu acho que eu tenho Um problema também galera Os bicos Tá na máquina lá Né Eu vou Vocês viram aí A vazão dele Como que tá Ou vou apresentar Aí no sistema de fiéis Nos injetores E bora pro diagnóstico Que já deu Um resultado bacana Aí ó A máquina tem uma diferencinha Aí mas é Tranquilo O que você vê aí Não tá gotejando É porque fica um pouco Aqui na ponta Ali em cima Mas já deu um equilíbrio Legal e os injetores Né Então vamos lá Então eu sei Que quando dá nessa pegada Eu sei que os injetores Estão legal Você vê que se eu vou Chegar vai ter quase A diferença disso aqui tudo Né De 10 Ia dar a 40 E põe a 50 Bele Faça a limpeza aqui Faça a limpeza certinha Dos injetores Troca essas ponteirinhas Põe elas novas Guardiçãozinha nova Pra vir trazendo No padrão Beleza Tudo zeradinho aí Galera Estão mexendo aqui ó Tá vendo esse gráfico Aqui a gente vai pegar Ele aqui e colocar Em gráfico Em tempo Aqui vai ficar melhor Pra gente visualizar Né Ó O vermelho aqui Eu tenho a sonda E o azul é tempo de injeção Só pra vocês entenderem aí Aquilo ali é o tempo de injeção Tá bom O que manda pra nós aqui É o gráfico em vermelho Tá aqui embaixo Ó Quando eu mexo aqui ó Simulador de sonda Ele não tem variação Tá vendo aí ó O 0,01 Não tem a insulação E tá ligado lá certinho o fio É isso Só se tiver com o fio quebrado Em algum ponto aí ó Tá o simulador de sonda Daqui teste aí Gente eu uso muito Pra fazer a leitura Mas não Tá prosinho não Não tá chegando essa informação Pode ser que aquela informação Que eu tô tendo no scanner Não seja um real Pode ser que adapta um Um parâmetro de trabalho Vamos lá Fazer um tiro Puxei o chicotinho pra cima aqui ó Vamos olhar a situação Porque quando você coloca o simulador Teria que funcionar né Ó Então como tá aqui já soldado Aqui também O conector tá daquele jeito ali A gente já vai entrar um Um da Da TC aí ó Novinho Zerinho Vamos fazer o chicotezinho Tem a mesma Beiradinha ali O mesmo conector Eu não vou mostrar Fazendo a troca Porque isso aqui não tem segredo Beleza galera E vamos ver se vai voltar Funcionar legal Então galera Aqui ó Refiz ali o chicotinho Bacaninha aí Beleza Novo Refazendo o mesmo teste O equipamento Olha lá agora ó Conforme eu vou virar aqui Vai mexer lá ó Tá vendo aí ó Beleza Aí vê os números Deixa eu tirar esse trem Aqui Aí ó Beleza Agora tá recebendo A leitura do equipamento Eu consegui testar toda a fiação Bora montar esse trem de volta No lugar lá aí Boa Né Jackson E aí Tava quebrado Você falou que tava quebrado No pezinho lá né Você mandou ver Você já sabia né mano Acho que você quebrou lá hein Aqui ó A gente já vê Você já tem o motor Mais redondo ó Mais estável Beleza Funcionando legalzinho aí Né O sensor já coloquei lá Chicotezinho travado Feito certinho E a leitura aqui no equipamento Tá bacana O tempo de injeção Que tava com cinco né Lembra Cinco aí no vídeo Tá entre dois Oscilando Deve ser dois pontos Dois pontos sete Dois pontos nove Mais ou menos E o sensor de oxigênio Trabalhando Vocês lembram que no começo Tava com novecentos e noventa e nove Quase um Um milivolt Entendeu Agora ela tá trabalhando No equipamento Se tivesse aqui No equipamento Ela trabalha mais tranquilo Mais Mais devagar Né Entendeu Mas olha Tem a leitura do sensor Aí pra gente Aí ó Isso aí Dá uma diferença Qual que é E sem contar Que a gente tem que substituir A bateria também Passar pro cliente O laudo da bateria Substituir bateria Vai melhorar ainda mais Cem por cento Deixa eu ver o negócio Que legal Esse aí galera É o interruptor de embreagem Ó Você pisa Solta Ó o problema Você pisa Solta Galera Essa é a função dele aí Ó Quer ver ó Eu coloquei ele lá Num das pontas Né Simular ó Multímetro aí ó Vamos supor Tá sem pisar a embreagem Tá Sem pisar A unidade sabe Que você tacou Com o carro engrenado Quando você Aciona a embreagem Corte o sinal A unidade sabe Que você fez a troca A troca Você pisou na embreagem Pra mudar de marcha Entendeu Então o que ela faz Ela faz o cutoff Ela corta ali a borboleta Pra não deixar a borboleta subir E fazer aquelas mudanças Quando você pisa na embreagem Vai Sobe Depois coloca outra marcha Ela trabalha nessa pegada aí Beleza Vamos ver se a gente consegue Corrigir Pra registrar aqui ó Tá Eu troquei o interruptor O interruptorzinho novo colocado É Então tá lá ó Eu coloquei ele Se você olhar ali No fio No fio branco Tá Então quando eu solicitar a embreagem Abre o circuito Soltei Tem a corrente Pisei Com o cutoff da borboleta Pra mudar a marcha Suave Sem problema nenhum Sem tranco Beleza Aí Aí fica a dica Tô andando com o carro Tenho mania de ficar Com o pé apoiado no pedal Apoiei o pé Então isso vai gerar Um sinal não plausível Pela unidade Porque a unidade Vai identificar o acelerador Sendo assustionado E o pé na embreagem Né Pode dar um erro aí Tá bom Mas isso aí Uma dica aí bacana Aí ó Top de linha Tô andando no Gol Aqui ó Tá Nesse momento Que eu tô acelerando aqui É Que a gente tá rodando aqui Eu tô dentro do bairro Por isso que eu tô segurando Aqui Tô tranquilo Ó A gente vai fazer ó Vou mudar de marcha Pisei na embreagem Ó Ou seja Galera Quando você faz isso Você vai Fazer a mudança de marcha Eu devia ter filmado antes Pra vocês Mas às vezes é muita correria Na oficina A gente pisava Pra mudar de marcha Ele Subia lá em cima É como a gente Você tá dando carga De repente você tira Toda aquela pressão Todo o piso do motor Ele abre a rotação No caso Quando ele percebe Que houve o acionamento Na embreagem Já faz o cutoff Ele corta a borboleta ali Pra não ter esse desconforto Na hora da mudança de marcha Mas o golzinho ficou legal Ficou bacana Vocês viram aí O diagnóstico né Beleza Bora dar uma volta Com a joinha aqui Daqui a pouco Na volta Finalizando esse vídeo Por aqui Vocês viram aí Que bacana aí A linha de diagnóstico né O interessante é Ou aquele fio Tava pra quebrar Ou não tava pra quebrar Do sensor de oxigênio Vocês viram ali Que a A sonda A primeiro passo Se eu já chego E troco o sensor de oxigênio Ah aqui é sonda Já troca E ia ter problema Porque eu vou entrar No conector elétrico né Que tava quebrado lá O fio Alguém passou por lá Mas enfim Fez o reparinho A sonda voltou a trabalhar O tempo de injeção De 5 milissegundos Caiu aí Pra 2, 2.4 Beirando aí 3 milissegundos Tá tranquilo aí Entendeu E Vocês viram aí Importante O ponto de aterramento Eu medi Tá legal E a bateria A bateria Não passou no teste E vou falar pra vocês Certeza que esse carro aqui Ele vai ter problema com bateria Por isso que é importante Vai fazer o diagnóstico Não Não deixa de fazer o teste De bateria aí Tá beleza galera Esse bate um 3inho da Bocha Show de bola aí Então essa é a manutenção E o outro lance Que eu foquei bastante Que a cliente reclamou Quando ela ia mudar de marcha Subia a rotação Vocês entenderam aí o processo Uma peça muito simples De ser trocada Muito fácil De ser avaliado É show de bola Tranquilo Eu acho que eu passei Nesse vídeo O mais simples Possível que eu pude E eu gosto muito De usar aqui O KTS Beleza galera É isso aí Gostou do vídeo Deixe seu joinha Gostou mais ainda Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber os vídeos Quando a gente postar Na descrição Na descrição desse vídeo Tem e-mail Endereço Tudo certinho Da oficina E acompanha Lá no Instagram Fabiano Futura Demora um pouco Para nós responder Mas nós responde Beleza galera Fui Tchau Tchau Tchau